Eu não sei passar para radiano. Mentira! Te digo a verdade. Olha que fácil. 60 graus, como passar para radiano? Você faz uma regra de 3. π radianos equivale a 180 graus. Quanto será 60 graus? E aí, regra de 3, eu multiplico cruzado. Vai ficar x igual a 60 vezes π dividido por 180 graus. E agora eu simplifico onde? Leg, leg, tome, tome. O denominador vai ficar 3, resposta π sobre 3 radianos. Lembrando, se ainda não votou hoje, vai lá no link na bio e vota. Prende, best, curió no topo. Vai lá.